Moleque, tu tem razão Tô pisando, fofo, parece eu tô bom Você vai querer pular em mim ou não? Tijolo no bolso e dois copos na mão Desce devagarinho Cê tava passando no meu caminho Pra mandar sua fome um bolo de D Sua braça tá bunda virar Bunda virar Boto de novo Fome é caro, jaqueta de couro Cuidado com tadeira, perigoso Proquei meu dente por placa de ouro O cano estouro, sempre quer me dar